Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o pessoal lá da fazenda, pessoas que trabalham na fazenda, ex-empregados também, diz que teve uma boa relação com a Zilu, ao contrário de gente que falou que a Zilu nem ia na fazenda, porque a Zilu não gostava de terra, não gosta de terra, vi falar, gente, teve gente que falou até nos comentários mesmo que a Zilu era chata, que a Zilu nem gosta de terra, por isso que ela não ia na fazenda, lógico que ela ia. Isso aí, gente, é tudo inveja, tudo inveja, né? Agora, então, os empregados lá antigos, o pessoal que gosta muito da Zilu, viu? Gosta muito da Zilu, a Zilu toda a vida ela quis só o que era dela, ela nunca quis nada de ninguém, diz que foi uma mulher, uma pessoa excelente, né? Agora, diz que a confusão entre a família do Zezé e a Zilu é por causa de dinheiro, né? É por causa de dinheiro. Diz que a Zilu, mais a família, as irmãs lá e tudo lá, não combinava. Quando chegava num show do Zezé, em algum evento, a Zilu sentava longe e os outros sentavam tudo num lugar só. Uai, mas eu dou razão pra Zilu, viu? Eu dou razão pra Zilu, por quê? Porque o Zezé começou a cantar lá, né? E fez dupla lá com o Luciano e foi um grande sucesso, né? Ficaram ricos, milionários, né? Mas nem por isso ele tem que cuidar da família toda, carregar a família toda nas costas, não. Eu acho que a pessoa pode ajudar alguém que esteja precisando. Mas você carregar a família toda nas costas, você tratar dos irmãos cabocão lá, sem eles trabalhar, porque uma dupla de irmão estourou, virou sucesso, tá ganhando dinheiro, aí ele é obrigado a dar dinheiro por mão que tá de bunda pra cima o dia inteiro, sem fazer nada? Eu dou razão pra Zilu. É, tem as mães, né? Tem as mães que é assim, elas poupam os filhos e o outro, ela quer que morra de trabalhar pra ajudar os irmãos, né? Ajudar não, né? Dá dinheiro pra eles de graça, né? Dizem que foi assim, viu? O povo era pobre, de repente ficou rico e ficaram enjoados, uma só porque era irmã de Zezé, o outro era assim, assim, assim. Então, gente, foi uma calamidade, sabe? Eu até acho, gente, que o pessoal fala mal da Zilu, mas eles não sabem o que que tá falando, né? Não sabem como é que foi o convívio da Zilu lá com a família Camargo, né? Às vezes a pessoa pensa que tem uns que é santo, né? Todo mundo que é santo não, gente. Tem gente que é mais leve, né? Tem gente que é mais comportado, né? Então é assim, gente. Aí, disse que a Zilu toda a vida foi uma pessoa séria, né? Eu acredito que sim, por isso que eu sou fã da Zilu. Sou fãzíssima da Zilu. E eu acredito, sim, que ela foi uma pessoa maravilhosa, né? Maravilhosa. Por isso que o Zezé tá onde está hoje, né? Porque a Zilu foi uma mulher firme. Ela não foi rapariga. Ela não foi ladrona de marido dos outros. A Zilu sempre foi certa. Mas é tal negócio, né, gente? A corda só bambia no lado da pessoa certa, né? A corda só arrebenta do lado de quem é certo, né? Aí o que acontece? Aí diz que o Zezé frequentava os cabareias tudo aqui de Goiás. Não só de Goiás, não, hein? Que eu já vi outro lugar também. A mulher azar diz que chega e fecha a boate. Chega lá, manda fechar a boate, fica só por conta deles. É, diz que era assim, gente. Chegava no cabaré, mandava fechar a boate, né? Aí, aí o que acontece, gente? O Zezé toda a vida foi assim, né? Ganhava e gastava lá. Ganhava e gastava lá. Mas a Zilu que controlava. Então, a birra da família do Zezé, os camargos, é porque a Zilu controlava o dinheiro. A Zilu controlava. Por que que a Zilu controlava? A Zilu controlava porque esse foi muito pobre. E ela viu como o Zezé estava esforçando, passando humilhação, comendo pão com salame, sentado no banco da praça, pra poder cantar, fazer sucesso, né? E tudo, né? Não é qualquer mulher, gente, que fica do lado um homem pobre e deixando ele tentar fazer sucesso, não. Não é qualquer mulher, não. Porque se fosse outra, falava assim, você quebra esse violão, joga fora e vai trabalhar, que você tem dois filhos pra tratar. É. Não é toda mulher que faz isso, não, gente. Que o Zilu fez, não. Não é toda, não, né? A Zilu ia cuidar dele, cagando na cama, trocar as fraldas dele, e a outra já não vai, né? Aí o que que acontece? Ele vai pagar a língua. Eu não falo que... É, eu falo assim, ó, que ele vai pagar a língua, né? Porque trocou a esposa dele, bonita, lutadora do lado dele. Cuspiu no... Praticamente, cuspiu no prato que comeu, né, gente? Praticamente, né? Cuspiu no prato que comeu. Porque o Zé Zé toda vida foi ingrato, né? Toda vida foi ingrato, cantava as mulheres tudo, né? Até mesmo do lado da tia Zona lá. Ele também trai ela. Porque é só ele pegar do lado de mulherzada na rua, ele começa com as palhaçadas dele. Ele não pode ver mulher, né? Ele não pode ver mulher que ele começa a cantar as mulheres, né? É desse jeito. E a amante tá achando que ela nunca foi traída. Foi traída, hein? Não foi traída só uma vez. Foi traída, foi várias vezes.